Salve, salve minha família Firmezo Total! Como é que vocês estão, mano? Tudo certo? Eu sou o Peppa Beatmaker, pra quem não me conhece, tá ligado? Tem gente que tá chegando aí. Se você tá novo aí, já se inscreve, já curte o vídeo e vamos que vamos, mano. Vamos fazer um beat aqui hoje. Vou falar pra vocês um pouco de como você fazer um beat simples, porém pesadão, tá ligado? Tipo assim, que seja simples na questão de quantidade de elementos na música ou quantidade de variações, de acordes, mas que também seja bom, pesado e que bata da hora aí, tá ligado? Daquele naipão. Então vamos já aqui pra tela do PC, tá ligado? Já tamo aqui daquele naipão. Deixa eu botar esse cabo aqui, mano. Tomara que não dê nenhum erro aí. Tô aqui com o meu primeiro instrumento aberto, né, mano? Primeiro a gente vai decidir aqui um BPM pra música. Qual que vai ser aqui? Vamos bater uns 140. Vou fazer aqui, mano, uma variação de acordes, tá ligado? Essa variação de acordes é simples. Pra quem não sabe, são mais de uma nota tocada ao mesmo tempo, simultaneamente. Por exemplo... Tá ligado? São uma, duas, três notas tocadas ao mesmo tempo. Então vamos fazer uma variação simples aqui, já gravando, demorou? Acompanha aí. Depois repete. Simples, mano. Três acordes, fazendo uma variação aí rítmica simples também, tá ligado? Vou quantizar ele aqui, quantizo. Então vamos que vamos aí escolher um timbre da hora. Vou escolher aqui o Omnisphere. Pianão clássico. Agora em cima dessa base, dessa harmonia, eu vou acrescentar uma melodia. Isso. Gravando. Duplicar esse canal de flauta, vou fazer uma parada agora mais aguda. Tudo simples, mano. Tudo usando as notas que estão dentro da escala. A escala é essa aqui, ó. As notas que estão dentro. Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Lá sustenido, Dó. Então eu usando essas notas, fazendo qualquer coisa, qualquer variação, vai ficar dentro. Outra coisa da hora que é simples e deixa o beat pesado é o samples de voz, mano, tá ligado? Que eu tenho, que eu uso bastante aqui, vocês já devem ter visto em outros vídeos, que é o do Morpheus, que é uma livraria do Contact. Pra você entender que às vezes é detalhe. Não é tipo assim, ah, Pepe, eu não sei fazer, eu não sei tocar piano, eu não sei fazer as variações ali, eu não sei colocar um monte de nota na parada. Mas, mano, isso aí é detalhe, mano. Tá ligado? Às vezes é uma notinha certa no lugar certo que vai deixar o beat da hora. Então é o bom gosto misturado com a prática, tá ligado? Mistura esses dois que você vai ver, mano. Tá ligado? Vou quantizar aqui, deixar mais baixinho, porque é detalhe. O que eu vou fazer, mano? Vou transformar tudo isso aqui em áudio. É uma dica muito da hora. Usei quatro pistas, né, mano? Dois instrumentos e uma voz, tá ligado? Vou pegar isso aí, que tá tudo tocado bem simples, e tentar transformar e tentar mexer pra deixar mais da hora, mais interessante ainda. Então vou fazer o quê? Transformar isso aqui em áudio. Aí eu faço testes, mano. Tá ligado? Reverse. Vamos ver se vai ficar legal. Já gostei, mano. Tá ligado? Vou botar um equalizador aqui e tirar e filtrar um pouquinho os agudos. Os graves também. Então, uma outra dica que dá pra gente fazer aqui é a dica do... A gente cortar esse tempo. Por exemplo, pegar no último compasso aqui. Vou pegar esse quadradinho aqui, ó. Dividir ele em dois. Copiar. Tá ligado? Copiar aqui, ó. Aí também. Vou pegar esse. Copiar aqui, ó. Três vezes. Vamos ver. Esse é o nosso sample, então, mano. Fizemos um sample pesado. Vamos pra parte da bateria, demorou? Começar com um hi-hat. Vamos lá. Só vou mudar a variação de ritmo que é em algumas partes aqui, ó. Vamos pro ar, ó. Vamos colocar uma percussãozinha fazendo o contratempo desse aura. Ou, às vezes, até um snare, tá ligado? Vamos ver. Achei um snare aqui, ó. Mas eu vou dar uma mexida nesse time, porque ele tá muito agudo. Como é pra ficar de percussão, tá ligado? Vamos gravando. Vamos gravando. Tá ligado? Vou jogar essa caixa um pouquinho pra esquerda. E vamos pro kick. Vamos lá, então. Então, agora vamos pro nosso grave, mano. Nosso airway. Linha simples também, acompanhando o kick que eu vou fazer. Vou baixar um pouquinho que tá estourando tudo. Dá aquela mapeada de leve aqui, né, mano? Como se fosse mandar pra alguém, tá ligado? Sempre faça isso, mano. Porque aí, se vai mostrar o beat pra alguém, você já tem que mostrar numa qualidade da hora. Começar aqui só o kick, ó. O que eu vou fazer? Eu vou duplicar esse kick, esse grave. Pra usar diferente na intro. Vou filtrar os agudos dele, pra não vir esse drive do airway, mano. Na segunda vez entra o kick. Vou dar uma pausa aqui no final, na hora de virar o beat, né? Colocar um slowdown. Então é isso, família. Se você gostou, curte o vídeo. Compartilha aí com o parceiro, tá ligado? Vamos que vamos. E se inscreve aí, mano. Direto tem vídeo aí no canal, tá ligado? Se você é novo aí, mano. Cola aí mais vezes, tá ligado? Seja muito bem-vindo. E vamos que vamos aprendendo aí, fazendo aí vários beats, várias ideias, várias dicas aí pra você. Demorou? Tamo junto. Valeu. É nóis. Tchau.